e fala pessoal é que é o raizinho pelo mundo vou tá postando esse vídeo aqui para você ver como é fácil hoje é ganhar dinheiro enquanto você viaja hoje eu tô aqui deitado aqui ó estou aqui num quarto de hotel tô em portugal no momento é e eu tô mostrando aqui essa nova ferramenta do canva que pouca gente tá falando sobre ela aqui no canva você vai achar essa função aqui ela é nova cadê ela aqui ó dreamlabs basicamente ó como que funciona eu coloquei aqui ó que eu tenho um cliente ninguém sabe como eu financio minhas viagens então tá aqui ó vou tá mostrando aqui um pedacinho do segredo e é basicamente isso eu crio logotipos para negócios ó e essa é uma das fontes de renda que eu tenho eu vendo aqui deixa eu fechar o cliente veio esse que já adorei muito show é já criei outros produtos para ele aqui ó tipo essa que ele tá usando aqui foi eu que criei mesmo e criando outras aqui ó então é um cliente que sempre tá renovando comigo sempre tá me pagando para mim criar novos logotipos para ele tem que comprar um monte de pagamento não paga direitinho então já criei vários logotipos para ele aqui ó e cara vamos lá base o que que olha só como é fácil você ganhar dinheiro com isso que é um nicho de viagem gosto de perguntar mais tipo olha só ele pediu aqui ó rádio cruz fm aí depois ele pediu para rádio fluminense na década de tá aqui a data mais rápido na década de 72 a 2005 a rádio que tocava rock ele vai me dando as informações aí beleza aqui ele já me deu esse nome de alimentos ó amarelo azul marrom entendeu e aí eu fiz esse para ele e como que funciona eu peguei aqui com essas informações que ele me passou eu joguei no chat GPT e ele me deu esse prompt aqui você pode ver que tá em português aqui o título do que eu pedi mas ele tá em inglês aqui e aí eu vim aqui no Dreamlives aqui ó fiz os testes eu joguei aqui em inglês ó olha como ela é rápida eu vou clicar aqui ó clicar e já tá gerando olha a rapidez que ele gera e é muito rápido olha aí a oriça alimentos oriça alimentos oriça alimentos então aqui tudo que eu mandar para ele ele vai querer ele vai ficar e você não tá você não tá tendo noção do que é isso aqui cara de botar grana no bolso aqui eu botei em português ele já já colocou totalmente diferente e mudou o modelo da batata aqui ele acrescentou dois e sempre vai ter um erro a margem de erro dele quando você joga em português é um pouco maior então eu criei aqui alguns modelos aqui e acabei mandando aquele lá para ele é a mais um canva é pago canva pro cara é eu tenho um treinamento que é que eu vou fazer isso aqui ó aqui você pode ver tem nove aulas onde eu ensino é como você ter todas essas ferramentas de graça entende e eu aqui você vai aprender a usar mais três inteligência artificial na verdade eu só uso duas são três e eu vou estar adicionando mais toda inovação que tiver eu vou estar lá acrescentando e de bônus vai ter aqui ó curso de facebook é discurso de google ads e os sites onde você vai conseguir comprar é produtos bem mais barato não vou estar falando aqui mas tipo esse daqui ó você vai pagar apenas dois reais então então aqui bônus é sites são mais de um para você lucrar no mínimo dois mil por mês e aqui o prompt validado são mais de 100 como este daqui ó que gerou essas imagens aqui é tá tudo em inglês entendeu mas tipo já vou lhe dar mais de 100 comando desse onde você simplesmente só vai precisar copiar do meu PDF somar um PDF com mais de 100 prompt e eu vou estar adicionando mais somente copiar e colar e vender para os seus clientes exemplo é eu vou pegar aqui vou botar aqui e eu vou tirar aqui cadê o nome e é muito simples você só vai fazer isso aqui tá aqui orixa eu vou tirar aqui orixa vou botar aqui raizinho e eu vou clicar aqui eu vou clicar aqui e ele já vai fazer aqui com o meu nome raizinho alimentos tá entendendo então tipo assim basicamente eu vou entregar o prompt completo mais de 100 para todos os outros nichos seja 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 para barbearia seja para manicure raizinho orixa alimentos ó olha aqui é claro né tem que vir aqui ó é não sei como que tá aqui e batata frita tal e basicamente é isso eu vou entrar aqui nesse vídeo muito alto mas olha aí ficou aqui raizinho aqui ó eu vou entrar aqui no meu orixa alimentos olha a qualidade dessa imagem aqui ó olha isso então imagina você oferecer isso aqui para um comércio aí para manicure do seu bairro para o barbeiro para o pintor para o eletricista e para essa galera que já usa instagram então imagens com essa qualidade aqui ó vai fazer qualquer pessoa ganhar dinheiro e como eu tô aqui deitado aguardando aqui agora o meu pagamento que ele já vai mandar tá adorei muito boa show e é isso qualquer pessoa pode ganhar dinheiro deitado assim como eu tá bom é o link do meu treinamento tá aqui ó tá no preço promocional mês de novembro então aproveita aí ó você vai ter todos esses bônus aqui e ainda o meu suporte individual diretamente comigo não vai ter grupo nem nada você vai aprender diretamente comigo tudo isso aqui ó a não sei vender você vai aprender a anunciar de forma paga no google e facebook e somente um custo esse aqui é muito caro então é aproveita a oportunidade essa é a nova chance a nova era as inteligências artificial estão aí pra fazer muita gente ganhar dinheiro tá bom e assim ó no conforto de casa de um hotel seja onde for tá bom então no link da descrição vou deixar pra você adquirir treinamento entrar pra essa nova era valeu